Salve, clã! Suave? Trouxe uma gameplay diferenciada, um joguinho de sobrevivência pra quebrar um pouco o padrão. E como eu expliquei no final do vídeo, eu vou intercalar entre Dead Space Far Cry e as próximas séries eu vou tentar fazer o mesmo pra não ficar na mesmice. Deixem nos comentários o que vocês acham e bora pro vídeo. Ah, famosa questão. Então, vamos no aventureiro, sobrevente, guerreiro, mestre, pior do que malar, pior do que malar, é sacanagem. Atualmente é pior do coronavírus, pau novo vem falando isso. Ah, um desafio com o primeiro lugar, dominar todas as suas habilidades, sobrevente, uma experiência de tiro em primeira pessoa pra jogadores calejados. Experiência é fácil para novatos em jogos de tiro em primeira pessoa, eu vou nesse, quem tirou? Um guerreiro. Vamos nessa. Pab, putz, ninguém viu. No desenho demorado. Ah, ainda bem, tá legendado, eu não vou precisar traduzir, porque tradução simultânea não é comigo. Ah, até o meu irmão, Riley, esqueceu de fazer o piloto de tiro em primeiro lugar. Riley, como é que é esse, m****? Para o meu irmão, para o meu irmão, para o meu irmão, para o meu irmão. Eu acho que é pior para mim jogar um jogo que tem tubarão do que um que tem espírito dos alienígenas querendo me matar. Eu tenho fobia de tubarão, tá ligado? Então, nossa, vai ser pesada essa parte. Você acha que você acha que você é louco, hein? Hum? Jumpe de avanços. Flying. Like a bird. Mas é louco. Eu gosto desse telefone. Esse é um bom telefone. Então, o que temos aqui? Brant. E Jason. Do Califórnia, hein? Hum? Bem, eu espero que meu irmão e meu pai realmente, realmente, amem você. Porque vocês dois jovens, vocês parecem muito caros. E isso é bom, porque eu gosto de caros caros. Desculpe, o que você disse? O que você disse? Você quer que eu me corte você aberto como eu fiz com o seu amigo? Calma a f***! Ok? Eu sou o que é com o f***. Olha eu. Olha eu no f***. Ei! Você f***! Olha eu no f***! Você é minha f***. Eu governava esse f***. 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 Ou você morre. O que é isso, Jason? Jason, o que é isso? Por que você não está rindo agora como você fez lá? Mas isso não é mais divertido. Eu não falo para você. Você vê? O que é? O que é? Você pensou que você tinha a chance. Você estava com a faca e o queijo. Ele estava falando com o dedo dentro da... Não sei se sabe o que é isso, né? Não sei se sabe o que é isso, né? Descate os obstáculos! Eu preciso que você se cuidem dos rejeitos! Eu só espero que você tem dois peças de foco que é mais divertido que seus amigos. Tata! Tchau, tchau... Escolhendo um pouco de tempo, né? Que co-c***? Eu não acho que não... Eu tenho que buscar as outras... Como? Estou trabalhando nela... Um guarda... O que? Ei, vou ter que dar uma moqueta nele... Ei, por aqui! 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 Que co-c***? Ei! Vocês, desculpem o c***! 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 Ele está morto! Isso é o que eles te ensinam no ejército. Fala-me. 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 J-T, ok? Eu estou bem. Eu já joguei muito esse game quando era criança. Mesma coisa do Dead Space. Zerei, acho que umas duas vezes. Eu não lembro. Obviamente que quando eu tinha que caçar tubarão, eu dava pro meu priu caçar pra mim. Mas... Enfim. Eu joguei ele recentemente. Faz um tempinho, na real. Só que eu não cheguei a zerar. Eu joguei só um pouco. Então... Algumas coisas eu lembro, algumas não. E obviamente que Far Cry é um game... É clássico, tá ligado? Então... Eu já sei como funcionam as mecânicas tudo certo. E... Até porque eu joguei o 4 várias e várias vezes. Pessoal! 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 Tinha do outro! Pessoal! Como vai passar os doisw? Pessoal! Estão quietos. Pessoal! O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Se você quiser me dar esse tipo de coisa, eu não sei o que vai fazer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peguei nosso stuff na mapa. Peguei aquele botão. Repetindo. Esqueiro? Esqueirinha é bom. Ei! Quem está aqui? Acende um fogão, fazer um bacon. Uma galinha frita? Olha! Caramba! Precisamos sair do caminho. Coloque uma roca lá. Ok. O que é isso? Hum? Você ouviu errado? Ei! O que foi isso? Ok. Vamos lá. Ok. Ok. Caramba, cara. Quem é que é isso? Minha voz. Oh Deus, eu não posso fazer isso. Jay 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 Jay, olhe comigo. Eu não posso encontrar a Lisa, a Riley e os outros sem você. Então coloque-se juntos, ok? Ok, desculpe. Desculpe, não está funcionando. Bem-vindo. Bem-vindo, óbvio. Estou ouvindo o voz. Acho que não tem item pra pegar agora no começo, né? Eu estou a lembrar de sua vida. Oh meu Deus, tem tão muitos outros homens. Ai que susto... Nossa. Ela pode mandar um lugar muito bom. Ela é tão chato. Você viu o cara esperando para ele vir? E antes de você saber, ele tinha dois outros com ele. Nós estávamos com ele. Eu sei rápido, escondem as plantas. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Quando ele vai lá, ele vai lá. Quando essa noite, ele vai lá. Nós temos que ir atrás dele. Coloque uma roca lá. Você pode colocar em alguém. E eles vão saber que você é uma pessoa muito séria. E quando eles conquerem, eles vão ver. Ok. Vamos lá. Ok. O que é isso? O que é isso? Eu não estou a ferolde. Não! Por que? Não! Não! Por que? Por que? Eu não estou a ferolde! Que mano? Não, por favor! A gente não entende aí como ele vai dar sentido. A gente não entende como ele tem. Ele não entende como ele está. Ele não entende como ele está, então vamos lá. A cara... Não! Não! Stay with me, Grin! Por favor, não me die! Hold on, Grin, hold on! You're a pretty much foe, you're a fucking mother, and I mean, you wanna fuck with you! You wanna fuck with me! Grin! Grin! I like that. I respect that! I'm gonna give you 30 seconds. And if this jungle doesn't eat you up for lying, I... Fucking death! I said, get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Run! Run! Cut me down! Run! 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 Don't wanna fuck me! Requecendo me! Run! Run! No! No! Oh, oh, oh. Ah... Eu já vi ele! Ele está aqui! Eu preciso sair daqui. Eu tenho uma coisa melhor. Eu não me encerro, mas... Eu tenho que encontrar alguém aqui. Eu tenho que encontrar alguém aqui. O que é que você tem? Nós estamos perdidos! Estou morto! Ela está morta! Eu encontrei eles! Caralho! Mano! Os malucos estão até em helicóptero, não sei o que! Morri! Agora eu vou subir! Nossa! Meu personagem é bobão! É uma! Não vai aparecer tubarão agora não! Nossa! Chegou o tubarão! Eu só mandei! Não é tubarão! Não é tubarão! Está seco! Começamos, bora. Ele fala através do Oriente. O caminho leva ao coração do jungle. Segue o caminho. E você vai encontrar a resposta. O que eu sou? O que diabos? O que diabos? O que diabos? Bem, não todos vocês. A arma foi morta para permitir o tatuagem. Você é jovem para nadar em uma estoura, mas para se batar em uma praia com piratas? Insanidade. Você tem o direito de tomar minha vida. Mas não. Eu também vou pegar o seu. Eu sou o Denis. Sim. Jason. Por que eu tenho que começar com essas porra de tubarão? Eu sei quem você é, Jason. E você... Você é um warrior. E o tatuagem... O tatuagem... ... vai permitir que você abençoe a sua verdadeira própria. Eu sou o seu. Escute. Meu irmão velho foi morto. Eu preciso encontrar meu irmão velho e quatro outros amigos. Vem comigo. Então você vai me ajudar? Não, você só pode ajudar você. Eu... Eu vou liberar você. Não, só. Não, só você pode te ajudar. Então sai fora, irmão. Tá aqui pra quê? Como eu saí aqui? Eu tenho Jason e Brody comigo. O homem que escoiu o primeiro campo vivo. É um signo de que a batalha se tornou. Não sei o que eu preciso. Então... Estas são suas pessoas? Não. Ele chama para a fortaleza. Ele chama para mim. Ele chama para a fortaleza. Ele chama para mim. Ele chama para a fortaleza. Eu acertei. E eu me encerroi um membro da triângulo. Hahahaha. 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 Há algo, não é? Lindo. Muito bem. Muito definitivamente. Eu não sei se eu tenho ninguém que escolhe. Mas minha vontade... Eu me sento em uma mulher. Hahahaha. Há dinheiro para a fortaleza. Você quer salvar seu irmão, certo? Eu nunca peguei ninguém antes. O que eles disseram nos Estados Unidos? É a primeira vez. Mas não fala dessa aqui no Brasil. Mas não nessa linguagem, né? Hahahaha. Hahahaha. O que é isso? Ei tia, dá uma coquinha e um trinta e oito. Hahahaha. Querê. Comprar. Aqui. Bora. Comprar. Aqui. Ok. Segue-me, meu amigo. Aqui. O poder vem do mundo. Do mundo. Você tem que aprender o terreno. Não tem que estar em todos os tempos. Vaz usa as tawas para mapar o mundo e para localizar seus homens. Esquerda. Que dificilmazza os acessos. Neles que há um tempo, se não tem uso de dispositivos como esse. Mas você. Você aprenderá de valorizar suas hidratagens e o que. Sim. Esquerda. Eu tenho o estalto. Cada tawor cobrou uma área limitada. Clique-e em todos e você verá toda a mapa. Corre, tio. Mano Já pode testar a mira? Vem Bem sensível ainda Tomar cuidado com essa mira Dependendo do que eu falar, vai chorar Porque ô sensibilidade Dinheiro, eu gosto de dinheiro Agora a gente vai pras torres Clássica do Far Cry Isso deve ser a rádio da rádio Ah, sério? Irmão, você não fala Acho que ninguém ia adivinhar Ah, caralho Ah, uma cobra Morto Acho que tá Tá um medo de cair desse bagulho Caiu um tanto de vez Nessas porcaria Dessas torres Tá bom Não vou olhar Vou olhar, mentira Oit Um passarinho Cheguei ao topo Pega mais loot Lá, onde está Opa Opa Cheguei ao topo Opa Opa Cheguei ao topo Opa 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 Completei mais uma missão Mais uma, é a primeira do game Que isso, tem que descer agora? Acaba a missão? Bom, vamos falar com o Dennis, né? Está terminado Bom, show me a mapa Onde é que eu faço isso? M Você vê, tudo que você precisa saber Há sido revelado pela torre de radio Shopping, aventuras A isla chama para você E, como você, Jason Os guardaços de fora Eles vão usar as torres de radio Para fazer o negócio E te recompensar com armas Para toda torre que você libera Um verdadeiro guerreiro deve procurar É o ordem natural de coisas Olhe na mapa Se escolha o seu campo Se escolha o seu campo Não faça o seu instinto A sociedade tem te ensinou Como fazer Não nature Aqui Agora, se você quiser salvar seus amigos Você deve saber o que o jungle Animal, skins e lice O que você vai ajudar A luta de armas e equipamentos Plante pode ser misturada Para criar potente medicamentos Que te ensina E te ensina E te ensina E mais Vá 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 para mim Uma vez que você tem o que o jungle O que isso significa? O que eu deveria fazer? Escute A sua instinto Meus instintos estão Muito felizes Porque eu não estou jogando Jogo de terror Missão Isso é bom Lute Lute Vamos pegar o carrinho Então Fazer mais essa missão Não sei se é a mesma Esse jogo é bonito Tá, na qualidade gráfica Legal Mas ainda assim Fica legal Fica bonito É, caralho Fiquei aqui, não É, aqui não Só para pegar um lutezinho Porque é sempre bom lutear Conseguir uma graninha O que a gente quer isso? Assim Ué Como é que não? Ah, aqui Estou mostrando Oh Então, eu estou errado Desculpa Ah, aqui não tem nada Deve ser embora da terra Pregui-te procurar isso agora Tá, o que eu tenho que fazer? Traga plantas e animais O que você quer? Pegar plantinha Ih, não é essa aqui não É essa aqui Porra de furo dessa Nunca Que abacate Sei lá Que bicho é esse? Ah Desculpa Como é que cura? Eu odeio esses bagulho Do Firecry De consertar o dedo Ah não Acho que eu já Peguei o suficiente dessa Sim Tudo bem Você pode fazer isso Eu tenho você Tadinho Ah, preciso de mais javali Não estou vendo mais javali Preciso dessa planta aqui também Tá, eu já peguei todas as plantas Eu tenho que achar mais porco Mas javali Cadê o javali? Não é possível que só tinha um aqui Não javali? Não, a planta Ah, eu Perdido no game Como sempre Ah, ali um javali Vou chegar mais perto Não, aquele eu matei Mas e aí Acho que essa javali De pistola Não é muito vantajoso Vai, pega A pele do bicho Safe Vou pegar mais um lootzinho aqui Porque é importante Carnit de cachorro Credo Transporte rápido Esqueci que tinha isso Um caralho Abre o mapa Fale com o Dennis Carai, quando eu saio daqui Ah, deixa eu só Comprar uma muniçãozinha Olha o Dennis O que é ele? Que ele? Deixe-se O que é ele? O que é ele? É Abre o Abre o Abre o Abre. Abre Abre Agora usa as plantas que você encontrou. Crafa muito bem, Jason. Você pode até encontrar mais poderosas plantas no rosto, se você quiser. Agora, usa as esquinas dos animais que você matou para encarar o que você pode cair. Crafa-te permitirá você cair mais armas, dinheiro, lutos e syringes. Sim, uma última coisa, a tatao em seu ar. É um signo que você é especial. Você tem a alma de um guerreiro. Você progressou por um caminho. Deixe-me mostrar como você acrescentar. Com cada tatao, uma habilidade é misturada. Você pode escolher aprender habilidades em três áreas diferentes. Agora, eu vou te ensinar o descanso. É feito, quando você se torna mais forte. Com cada nova habilidade que você aprende, a tatao vai crescer. Se escolha outra. Você fez bem, Jason. A tatao. A tatao. Ei, Felipe. Estamos conduzindo para o outposte perto de Amanat. Nós temos uma das Américas. Vem, tenham divertido. O que diabos? Não. Liza. A tatao. A tatao. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou indo para uma luta? Sim, uma válvula. Rescuação seu amigo vai matar dois picos com uma arma. Nós estamos em guerra com Vasco. Tomando o posto dos piratas é a clave para reclamar a ilha. Se conquistar um para Rakyat, a área se tornará segura. Isso significa um trabalho mais rápido para todos. Novas oportunidades para desenvolver suas habilidades como guerreiros. Quem está no truque? Rakyat guerreiros. A verdade Rakyat. Quem está no truque? Do truque? Do truque? Do truque? Eu agradeço sua ajuda. Eu só quero salvar Lisa e meus amigos. Meu irmão. Essa é a única maneira de chegar à volta da vida. Você escapou o Slevka. Você sobreviveu. É hora de lutar. Nós somos todos iguais, Jason. A diferença está em aqueles que não se adaptam. Essa é a diferença. Ok, vamos fazer isso. Como você. Eu era de vez em um estrangeiro aqui. Você não está só, meu amigo. Eu vou esperar para você começar o ataque. Jason. O que você viu? 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 Você pode atingir eles, muito rápido. Então você vai dar uma espécie de segurança. Liza, eu estou vindo. Caramba! Deixem de esforçar! Liza, eu estou aqui! Que bosta de pistola. Vamos flanquear os caras, vamos flanquear. Olha o maluco aqui! Nossa, errei e foi tudo. Ué? Está errado isso aqui, eu dei a hs dele de primeiro. Liza, onde você está? Tudo vai estar bem, Liza! Eles estão todos saídos, você está segura agora! Ela não está aqui. É isso! A outpost near a monarchy está atacando! Onde está o americano? Nós lhes deram! O que? Ele escapou na parte do lado da isla! Eu vou te contar sobre isso quando chegarmos lá! Ela escapou! Jason, você está valendo da Tato. Você está valendo o caminho da Tato. Você está valendo o caminho da Tato. Eu encontrei um de seus amigos na casa da colonia. Dr. Earnhardt para o Oeste. Oh! Mas não se preocupe. Ele está segura lá. O Dr. vai estar esperando por você. Para o Oeste? Ele te disse a qual amigo? Não, mas... Nós continuaremos a procurar os outros. Eu vou redirar você se ouvir mais. Tenha a cabeça, Jason. A Tato está muito impressionada com você. Não está, né? O malucano está piando. Eita porra! O que é isso? Tá, acabou. Bom, começou o game então. Mas... Já está gigantesco o vídeo, se pá. Eu vou encerrar por aqui. E.... Eu vou tentar intercalar os vídeos. Postar um de Dead Space. Um de Far Cry. Só para não ficar no mesmo índice de sempre. Tipo, só o mesmo vídeo. O mesmo game. E dane-se. Daí deixem nos comentários o que vocês acham Tipo, se vocês preferem assim Preferem que eu comece e termine a série Já diretão Me informem Eu faço o que vocês acharem melhor Porque eu tô gostando de gravar Eu amo jogar, então pra mim não faz muita diferença Enfim, deixem o like, comentem Espero que tenham gostado E fui!